Acho que nesse período de seis meses eu aprendi bastante, pude evoluir, pude escutar conselhos e aumentar a qualidade do meu futebol. Hoje eu tenho praticado bastante, tenho dado o meu máximo nos treinos, como você falou, já dei uma assistência e espero fazer mais contribuir para que seja uma excelente temporada. O meu conselho ali é praticamente todos, o Veiga, o Luan, o Marcos Rocha, eles ali sempre tentam me aconselhar bastante, sempre tento escutar eles ao máximo, porque eles têm muita experiência e sempre escuto os conselhos para usar dentro de campo também. Acho que eles puxam mais a orelha, sempre querem que a gente tenha, finalizando o gol, tenha tudo para chegar ao máximo para o nosso potencial e ter uma relação muito boa com eles. Espero agregar bastante para esse ano ter mais minutagem dentro de campo. Acho que para a gente, o Palmeiras, para a gente todos os jogos são decisivos e a gente tenta dar o máximo, saindo com a vitória. E agora nas quartas de final contra o aporte não vai ser diferente, a gente vai buscar o primeiro jogo vencer e se Deus quiser sair com a vitória.